Agora 2h44, de volta com o Estúdio CBN desta segunda e nesta semana tem dia dos namorados, está chegando aí, é na quarta, dia 12, e é um momento positivo para empresários do setor de bares e restaurantes aqui da região de Campinas. 68% deles esperam aumento nas vendas com a data e 63% esperam um crescimento de até 30% no faturamento em relação ao ano passado. Sobre isso, a gente conversa agora com o André Mandetta, ele que é presidente da Abrazel Regional Campinas. Oi André, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN, tudo bem? Tudo bem e você? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes também. Bom André, data positiva então para o setor e ainda mais em comparação ao ano passado, 30% de aumento no faturamento é uma ótima previsão para o setor, o que acaba impulsionando aí essa espera de um aumento aí no faturamento? Com certeza. Aliás, o setor precisa de mais datas como essa para impulsionar o faturamento, que a gente vê num período muito difícil, né? E tradicionalmente, o Dia dos Amorados é um dia realmente bem expressivo aí para o setor. Talvez aí seja o melhor dos dias de todo ano, o Dia dos Amorados para alguns restaurantes é o melhor dia do ano, sem dúvida. André, e por ser uma quarta-feira, né? A quarta-feira ela é meio parada em bares e restaurantes, ela tem um movimento um pouco mais tranquilo em quartas-feiras comuns, a não ser esses bares que transmitem futebol, essas coisas assim que levam mais gente, né? Então o fato de ser a quarta-feira dá um incremento maior ainda, porque os fins de semana não deixam de ter movimento. Isso, Guariz, na verdade, o fato de ser na quarta-feira, ele já começa a influenciar hoje e amanhã. Muita gente já sabe que na quarta é um dia lotado, tem fila de espera, então muitas pessoas já antecipam para hoje, antecipam para uma terça-feira, para não ir exatamente no dia. Então a semana toda ela fica melhor para o setor em termos de faturamento, não só no dia, mas também antes ele já melhora. Agora, em relação aos preços, né, André, muitos esperam aí esse aumento de faturamento deve não só também a esse movimento maior, mas também aos preços que estão um pouco maiores neste ano? É, na verdade, todos nós somos receosos sempre em fazer qualquer repasse de preço, né? Nós temos um número que 30% não aumentaram nada e 57% reajustaram somente a inflação ou até menos. Então a maioria trabalha aí praticamente sem reajuste. E essa data especial também, né, como você falou dos 30% que não conseguiram aumentar os preços, isso não significa que não vai faturar, né? Ninguém está trabalhando no prejuízo, né, André? Não, não, de jeito nenhum. É que a gente tem medo de perder o cliente, né? Então você segura um pouquinho mais, aperta um pouquinho e vamos em frente. Agora, isso também não significa, né, André, que nessa data especificamente não haja também diferença nos preços cobrados, né? A gente sabe que muitos bares e restaurantes trabalham aí naquele sistema de reservas, de um cardápio especial, um menu especial para essa data, né? Aí pode ser que o consumidor encontre também preços um pouquinho diferentes, né? Pode, aí sim. Muitos restaurantes criam alguns pacotes, né, onde já tem alguma bebida inclusa e pode ser que isso aconteça sim, sem dúvida. André, e chamou muita atenção você falando que a partir de hoje, né, já pode ter aumento no movimento, né? E essa questão de reservas que é feita, né, como disse aí a Tayla, como você respondeu, os restaurantes, óbvio que por ser uma data, eles não conseguem contratar temporários ou tem alguém que pega um bico de garçom, um bico de atendente, de recepcionista nesse dia também, que dá aquela movimentada a mais. É, isso tem bastante no nosso setor, né? Como todos os bares e restaurantes praticamente têm os trabalhadores, vamos dizer, eventuais aos finais de semana, o que vai acontecer é que como essa data caiu numa quarta-feira, esses funcionários vão ser chamados antecipadamente já, né, a partir de amanhã e quarta-feira. Geralmente são os mesmos que já vêm no final de semana, mas eles vão ganhar um dia ou dois aí a mais na semana para poder trabalhar e reforçar a renda. Agora, André, o Ariso até citou a questão de prejuízo aí de alguns estabelecimentos, né, e de fato a gente teve alguns com prejuízo aqui na região, a gente tem o levantamento da própria Brasel que foi feito em abril, quando 20% das empresas aí do setor responderam que tiveram prejuízo, outros 30% ficaram no zero a zero ali no equilíbrio e 50% tiveram lucro, ou seja, a gente fala aí de metade do setor que não lucrou em abril, então a gente pode ter uma recuperação do setor com essa data, ou ela não é suficiente ainda para dar um fôlego maior aí para bares e restaurantes da região? Sem dúvida, sem dúvida. A gente vende em um período difícil, que é o pós-pandemia, né, muita gente fez dívida naquela época e estão pagando os empréstimos agora, então, sem dúvida, o setor passa por momento difícil, dificuldade de mão de obra, etc., e datas como essas são sempre bem-vindas para reforçar o caixa. E agora, quando a gente fala de comércio, né, a gente está falando de tantas datas aí, como, por exemplo, Natal, Dia das Mães que acabou de passar, hoje a gente também tem uma oferta muito grande de delivery, né, e durante a pandemia todos os bares e restaurantes acabaram se adaptando, né, os que continuaram funcionando, entregando em casa. O delivery também, ele representa para o Dia dos Namorados uma fatia interessante, já que os restaurantes estão preparados para isso, André? Boa pergunta, Aguariz, foi bom você tocar nesse assunto. Influencia também, tá? Esse aumento esperado para a quarta-feira, ele também é refletido no delivery. Muita gente também prefere não sair de casa, mas quer comer um negócio diferente e acaba pedindo no restaurante preferido. Então, com certeza, tem um delivery, um aumento, sim, no delivery expressivo também. É, aquela coisa, né, o pessoal sabe que vai estar lotado no restaurante, vai enfrentar fila para quem não conseguir fazer reserva, né, de repente uma opção fazer um jantar romântico em casa também, né? Só tem que ficar esperto com o tempo de entrega, né, André? Porque aí a demanda é grande também, né? Com certeza, com certeza. E aí, lógico, os motoboys são chamados também, o reforço de toda a equipe aí, todo mundo trabalhando, com certeza, na quarta-feira, todo mundo trabalha com força total, viu, Guariz, o Itaira? A cadeia produtiva, né, interessante a gente falar sobre esse assunto. E como você falou do antes, também dá para estender para o depois, a gente pode ter um fim de semana um pouco mais agitado no setor ou o pessoal que gastou um pouquinho mais, lembrando que nem todo mundo namora, né? Mas quem saiu para o dia dos namorados dá aquela segurada no restaurante no fim de semana ou, de maneira geral, não tem esse problema, André? Não, de maneira geral foi bem colocado. Pode ser que tenha uma tendência, sim, de dar uma diminuidinha para o fim de semana. O pessoal já gasta na quarta-feira, já sai de casa e talvez não saia mais. A tendência é uma pequena diminuição, sim, no fruto do fim de semana. O André, e por fim, como é que o setor está se preparando, né? Tem essa possibilidade de contratação de temporários que o Guariz o trouxe, alguns já começam a trabalhar nessa semana, podem ficar aí por mais um dia, mas tem todo o impacto também, toda a equipe, né? Pessoal da cozinha, enfim, atendimento também aos clientes. Então, como a Brasel tem monitorado aí essa preparação do setor, né? Para essa data. É, com certeza, o Tyler, esses funcionários já estão trabalhando, já tem a programação desde a semana passada, ninguém vai chamar ninguém amanhã, né? Já está todo mundo convocado desde o fim de semana passado, para realmente não ter aperto amanhã, as cozinhas que tem produção para fazer já estão adiantando, com certeza os insumos já foram comprados semana passada, então o setor está totalmente preparado para receber todos os casais aí na quarta-feira. Bom, e aí a gente está falando, né, dos programas de casais, que geralmente é um jantar romântico, mas o setor de bares também tem influência, mesmo mantendo a programação normal, André? Sim, sim, tem sim, Orizo. Quem não namora também sai de casa para não ficar sofrendo, né? Acho que é isso. Tá certo. Bom, para quem quiser sair, seja namorando ou solteiro nessa data, né, André? A dica é se antecipe, né, o consumidor tem que se antecipar também para evitar fila e dor de cabeça, né? É isso, é bem isso, sim. Tá certo, agradeço então ao André Mandetta, ele que é presidente da Abrazel Regional de Campinas, falando aí sobre a expectativa de bares e restaurantes da região para o dia dos namorados. André, uma ótima tarde para você, até mais. Obrigado, conte com a gente. Obrigado, 2h53. CBN, a rádio que toca notícia.